Saí do trabalho, já pensando nela, achando que ela estava a me esperar E abraçar o seu corpo quente, mas tão de repente vir tudo mudar Não tem campainha, ninguém atendeu, um vizinho meu veio me falar Sinto meu amigo, o que vou dizer? Ela foi embora e deixou pra você Somente essas chaves para lhe entregar Ela foi embora sem me dizer nada, a casa fechada foi o que restou Foi grande a surpresa quando entrei pra dentro, o meu sofrimento ainda aumentou Lembro todos os móveis que eu tinha comprado, só deixou jogado o velho colchão E para aumentar o meu desespero, mantentei nele e senti o seu cheiro Chorei de tristeza nesta solidão Paixão meu amigo, você sabe tudo, os nossos momentos de intimidade Nós dois abraçados falando de amor, veja o que restou nessa felicidade Só eu e você nessa casa fria, vai ser mais um dia de tristeza e dor Você não tem alma e nem coração, igualzinha aquela que me abandonou Levo todos os móveis que eu tinha comprado, só deixou jogado o velho colchão E para aumentar o meu desespero, mantentei nele e senti o seu cheiro Chorei de tristeza nesta solidão Paixão meu amigo, você sabe tudo, os nossos momentos de intimidade Nós dois abraçados falando de amor, veja o que restou nessa felicidade Só eu e você nessa casa fria, vai ser mais um dia de tristeza e dor Você não tem alma e nem coração, igualzinha aquela que me abandonou